Legendas por TIAGO ANDERSON Distribuição Califórnia Tenho o Espírito desafio, o poder dessas mãos Você irá regressar para concluir a sua obra Rebelde, seu clã deve ser exterminado Teria acabado com você muito antes Fui eu, quem decolou seu pai Fui eu, quem decolou seu pai Fui eu, quem decolou seu pai Com a milha, milha amada Se canta! 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 De acordo com a lei vigente, todos os seus direitos foram anulados e revogados O rebelde deverá ser exemplarmente punido Até que não mais esteja respirando Sim! Começa! Ah! Oh, oh, oh. Arrepende-se de afrontar o Imperador? Então irá se juntar ao seu pai no inferno. Arrepende-se de afrontar o seu pai no inferno. Arrepende-se de afrontar o seu pai no inferno. Arrepende-se de afrontar o seu pai no inferno. Vamos lá! 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 Tiene... Quanto tempo você vai ficar longe? Você vai morar ao mesmo dia Tiene... Com quem eu vou brincar quando você for ir embora, Tiene? Não podem deixar você ir embora Não vou deixar! Eu não quero! Vem! 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 Vámonos! Amém. 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 Amaldiçoado seja. Você terá um destino mais teguível. Amaldiçoado seja. Você terá um destino mais teguível. Amaldiçoado seja. Você terá um destino mais teguível. Matem ele. Seja este decreto. Selado. E também consagrado. Perante todos os deuses que testemunharão a ser fonte. E os deuses protejam aqueles que permanecem fiéis. Mas aquele que planeja trair ao líder e a nação. Amaldiçoado seja. E receba o castigo do tormento perpétuo. E para sempre habite o reino das dores. Mestre. 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 Está bom bem? Mestre. Amaldiçoado seja. Você será o mais terrível dos destinos. Amaldiçoado seja. Amaldiçoado seja. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Já enviei agentes para eliminar quaisquens opositores. Amaldiçoado seja, será o destino mais terrível. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. O que é que ele está fazendo? 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 O que ele está fazendo? O que é 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 que ele está fazendo? Fala daqui! 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 Fala! Fala daqui! Fala! Fala daqui! Fala! Fala daqui! Fala daqui! Fala! Fala daqui! Fala! 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 Não! Ah! Essa foi boa, né? Ah, você também não fez isso, não! Ah, você também não fez isso, não. Ah, 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 ah... Ah, ah! Ah, 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 ah! Onde você vai? Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Amém. 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 O escolhido está preparado. Agora deverá cumprir o seu destino de luz. Amém. Amém. Vamos lá. 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 E assim acaba... A força que havia em seu coração, é como eu disse, não existe poder maior que o meu. Se as ondas, elas só existem porque existe a nós. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Desgraçado! 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 Amém. 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 Amém.